Pai, perdoa, porque os filhos e netos não sabem o que fazem como você não sabia o que fazia até antes dessas percepções. É natural que todos estejam funcionando desse jeito, sistematizados, modelizados, padronizados, por uma forte carga de medo e de necessidade de aceitação social e parental. Isso é a base do condicionamento, não tem como ser diferente, vai desenvolver isso durante um bom tempo. E tentar falar qualquer coisa agora soa como ilógico, como absurdo, porque essa é a linguagem universal, é a linguagem global, está todo mundo funcionando nesse modelo de busca de segurança ilusória no material. No transitório, a vida de simplicidade voluntária é vista como prejuízo, como nós também naturalmente reagiríamos do mesmo modo. Então, aqui o que ocorre é não falar do clube da luta, porque é jogar pérola aos condicionados. Não adianta, é pura perda de energia. Todos têm o direito de exigirem de mim o que quiserem. Assim como eu tenho o direito de fazer aquilo que eu bem entendo que é o que cabe ao ser que eu sou. Todos aqueles que estão identificados com essa modelagem de busca de segurança na transitoriedade, de modo algum eles vão ver lucro, aonde a gente vê lucro, jeito nenhum. Aonde a gente vê lucro, eles veem como se fosse um prejuízo. Quem está dentro da roda de hamster, nunca conseguiu questionar a roda de hamster, porque não percebeu que está na roda de hamster. E se ele nem percebeu que está em uma roda de hamster, ele de modo algum vai começar a pensar como é que essa roda de hamster foi criada, quem é que controla essa roda de hamster e por que eu estou dentro dela. Só que quando o cara fica tonto, não aguenta mais ficar correndo, é que ele dá um jeito de pular fora da roda. Aí vai começar a entender isso que a gente está falando. Quem está dentro desse sistema, quem não despertou ainda que isso é um sistema, ele desconhece outro tipo de linguagem, ele desconhece outro tipo de comportamento. Mesmo quando ele começa a ter as primeiras crises, infelizmente ele vai para o mesmo modelo apresentado aí, que são os sistemas de crença, que mantém você amaciado dentro do sistema. A maioria desses sistemas de crença aí, eles estão querendo dar uma polida no ego para que você se ajuste novamente e consiga funcionar conforme está estabelecido no sistema. Então, enquanto não perceber que mesmo os sistemas de crença fazem parte do mesmo sistema, não vai entender isso. Mesmo quando a pessoa começa a buscar por um sistema de crença, boa parte está em volta deles já, principalmente se eles não frequentam o mesmo sistema de crença, eles já estranham. Porque o sistema de crença tira você de um padrão de condicionamento e te enche de outros condicionamentos que também são estranhos para quem ainda não entrou num sistema de crença organizado. Então, é natural uma forte resistência do grupo. O grupo quer você funcionando tapadão, como sempre foi, né? Alimentando a roda aí, correndo na roda de hamster. Ele não quer de jeito nenhum que você saia, porque se você sair fora e conseguir funcionar sem estar dentro da roda, você força ele a olhar. Por que ele está na roda de hamster? E eles não querem isso. Eles não querem você como um corpo estranho. Eles querem você na mesma padronização comportamental. Então, quando você começa a ter um movimento diferente, é natural, velho. É natural, inevitável, Mr. Anderson. Você vai sofrer as invasões bárbaras daqueles que lhes são familiares. Isso é natural. Eles vão achar que você está ficando louco, entendeu? Vão vir e, no fundo, ali tem um pouco de medo de que depois sobe para eles, entendeu? Então, tem o lance do orgulho familiar, né, cara? A família quer um cara de sucesso, né? Porque se você não for um cara de sucesso, a família tem vergonha de você, né? Você é motivo de vergonha para a família. Então, eles querem padronizar você dentro daquele modelinho que é a família, né? O nome da família vai ser honrado, né, cara? Sou um fulano de tal, né? Minha linhagem, né? Então, eles não vão aceitar isso daí, não. Mas, meu, tem que ver que é compreensível. É assim mesmo que funciona. Não há outro modo de ser, né? Então, vamos entrar no samba do Jair Rodrigues, né? Deixem que diguem, que falem. Deixem isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada. Você também. E vamos que vamos. Meu querido, isso não é agora. Isso é desde que o homem é homem. Quando o primeiro macaco levantou um pedaço de osso pra bater em alguma coisa, quebrar e fazer aquele pedaço de osso, uma ferramenta, os outros riram dele. Quando o primeiro homem veio lá pintar nas paredes uma sacação dele, os outros acharam loucura. Isso é estrutura. Essa estrutura é multissecular. É transgeracional. Ela é assim desde que o homem é homem. E sempre tiveram esses homens que saíram disso e que, para alguns, foram vistos como santos. Para outros, foram vistos como loucos, que não precisam levar a sério. E para outros, que tinham um pouco de percepção e com esse pouco de percepção manipulavam o clã inteiro, esses aí matavam esses que estavam saindo da roda de hamster. Isso sempre foi assim. E não vai deixar de ser assim. A história está mostrando para a gente hoje. Se começar a trazer muita consciência, os caras dão um jeito de, meu, apagar você. Eles dão um jeito de apagar você. E hoje não precisa nem apagar você fisicamente, né? Eles se apagam juridicamente. Eles têm um monte de jeito de dar uma desacreditada em você. Fácil. É só inventar que você é um pedófilo, que você é um abusador. A gente vê isso nas matérias o tempo todo. Quer abafar alguma coisa? Cria um caso sexual. Pronto. Acabou. Até as penas do travesseiro descer, meu irmão, e você recolher todas elas, ninguém mais lembra de você, cara. Agora, eu sou partidário da visão de Krishnamurti. Há até um vídeo, ele conversando sobre isso com as crianças, em que ele fala, meu, não importa se você morrer por isso. não importa, sabe? Não importa. Vai morrer pelo menos consciente do falso. E bem distante de muitas coisas falsas. Morrer pelo falso é que não faz sentido nenhum.